a aba agora que tu falou e amante vai morrer amanda tchau amanda tchau amanda morri por causa e aí galera beleza e aqui é o outro vídeo para mais um vídeo de roblox hoje estamos indo para onde para o mundo que tem um cara do mal uma pessoa ruim é o que a gente resolveu os casos né galera a gente está aqui no acampamento que bidu mano cadê você meu filho é scumbidu galera a gente é scumbidu a gente é o cachorro é verdade a gente está aqui na cabana de mistérios máquina de mistérios já é de manhã vai traduzir ou traduzir tá bom como é que ai eu saí a porta a porta é saível meu deus está muito escuro fora oi geniço vem aqui vamos seguir a fogueira vamos que sozinha na fogueira meu deus cuidado galera gostaria de dominar aqui a fogueira falar que eu sou um prato galera vocês acreditam que tá ali você já está noite sim eu não consegui acreditar que está noite talvez nós devemos imaginar as coisas vamos falar coisas aqui na fogueira posso contar a história devemos checar o relógio nos trailers vamos olhar os relógios nos trailers para saber que horas são galera vamos ficar aqui na fogueira peraí tem que olhar a hora o que aconteceu com nossos relógios eles quebraram tá chovendo tá chovendo tá chovendo e aí e aí é uma vez uma pessoa que veio com o acampamento com seus outros três amigos eles vieram num velho calhambé que pararam no lugar que parecia se mal assombrado ainda bem que aqui tem seis a menina a menina que meu deus velho não terminei a história a menina que estava com seus amigos tinha um ursinho e toda vez tem cinco agora Alice cadê a Alice meu deus tem cinco agora galera falta mais um para começar a história da mãe toda vez que ela pegava esse ursinho ela desaparecia misteriosa todo mundo caindo para a história da mãe todo mundo caindo para a história da mãe eita um bilhete vamos ler é sua querida Alice é ela está vive bem não não desmidiude esqueci o que significa é não entendo errado não entendo errado é isso mesmo você nunca estará seguro ok galera no case você contou a história posso continuar a minha história? sim por favor rápido eu já escutei histórias não é? todo mundo aqui na fogueira por favor de novo velho aquela menina com seus amigos onde ele faleceu caguei vamos embora galera tá bom vai conta ela gastou o bruxo desapareceram um por um ela possui um ursinho e toda vez que ela pegava esse ursinho ela desaparecia misteriosamente talvez essa seja a Alice me desapareceu ta passando por todos os olhos da Alice eita olha genilus ta eu e tu genilus quer me ter cuidado? genilus ta eu e tu genilus ta eu e a mana menino fiquei logo com a mana eu assisti lá atrás que gratuito tem muita ofensa não é a melhor pessoa que eu poderia estar junto minha princesa vamo lá comigo cuidado com a espinha tem espinha meu deus genilus cê consegue ir genilus? não meu deus é tão difícil desviar estamos divididos e ai genilus e ai mano? vamos ter que procurar outra coisa aqui será que só vai sobreviver um nessa aventura? eu to achando que é e ai genilus e ai genilus a gente devia ter ido né mano? ah não da pra ir por isso que tem uma antena olha é só que isso vai vir pra você né galera cês tão escutando a vida uuuh uuuuh e ai geni beleza? volta volta eu não quero mais brincar eu não quero eu cansei vamo a geni saem ta lá não mano a gente achou alguma coisa aqui vamo para a minha praça a geni saem não foi mano acho que o mapa bugou a gente ficou você tá acessando a montanha porque não eu acho que é dividida vamos coragem olha da hora que ele ta aqui Você ouviu coisa? Vocês estão ouvindo risada? É, eu escutei risada também. Ai, eu tô... Ai, Mara. Cuidado do seu pé de princesa. É o quê? Acho que a gente tem que achar alguma coisa aqui na cabana. Nas trilhas, será? Eita! A gente encontrou a cabana. Acho que foi por isso. Cabana, cabana, cabana. Então entra junto. Vamo lá, meu irmão. É o Gandalf! Gandalf, meu irmão. É o Mr. Johnson. É o Mr. Johnson. O que você tá fazendo na minha casa? Meus amigos, e eu? Não pode entrar. É, está chovendo muito. Tá chovendinho. Ele não falou assim, não. Está chovendinho. Por favor, sente na mesa do jantar. Sentar aqui, né? A gente foi teleportar. Ele meio que não tomou jumpscare, né? Regatão. Tudo bem? A gente levou um jumpscare. A vida, amor. Toda cagada. É, tô toda cagada, minha. Por isso que eu não tenho nem calça. Tira aí no caminho. Você vê que é um pinho. É a música agradável. A luz dessa casa não tá boa, não, hein? Tá goteira aí, mano. Sabe aí. É. Tá na casa dos outros e tá reclamando. Eu vou lá investigar a casa dele. Tá ligado? Essa aqui é investigar a casa dele. É boa ideia, amor. Pra ele não morrer, né? Vai ficar sentado. A gente tem que ter uma... Tem cama aqui, bastante cama. Ah, achei o Gandalf. Galera, tem uma arma no armário dele. Eu tô preocupada. Que? Gente, pega. Eu peguei já. Galera, tem um armário. Galera. É clicável, hein? Clicável. Então o que traz vocês aqui? Ele deve estar começando sozinho na mesa, galera. Vamos lá. Os amigos foram sequentrados. Alguém rola ele aí que eu tô olhando os quartos. Então, o sequestrador. Alguém rola ele aí que eu tô olhando os quartos. É Scooby-Doo, velho. Eu não vou ler mais a história, Dux. Mano, ele tem muita cama pra quem mora sozinho. Eu não quero. Vocês crianças voltem. Por que você não fica aqui essa noite? Pega na minha mão, Amanda. Ó, ele... Obrigado, senhor. Olha, mano. Que isso fala pra ele? Eu não confio muito pro Abagnão, não, hein? O João ali tá atravessando a mesa, né? Só o peitinho de fora. Cê viu, galera? Eu sou o Mírio. Ó, eu quero saber aquela água que ele tem no armário dele. Vou lá tentar pegar pra matar ele. Tá muito frio aqui. Ó, a gente quer ficar agarrada aí comigo, hein? É muito frio aqui, hein, João Vitor? É. Cê é bem quentinho, hein, João Vitor? Olha. Mas essa pouca vergonha. Nós vamos pegar alguma madeira. Pra que, velho? Caramba, que é o Bob. Olha a cara de triste desse velho. Quem foi pegar a Manda? Olha a cara de triste. Não, galera. Mas quem falou foi a gente. Nosso amigo foi pegar a madeira. Meu irmão Amanda ficou preso. Tá preso mesmo? Eu tô preso. Eu vou ficar demorando. O chifre da Amanda ficou preso. Eita, o Bob ficou preso em algum lugar. Olha, eu pego uma entrada aqui ou a gente tem que ir pra fora? Tem que entrar também. 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 Tem que entrar lá fora. É lá fora, é lá fora. É lá fora. É aqui mesmo. Entra aí, galera. Eu entrei. É ali mesmo, Gênesis. É ali mesmo, Gênesis. Nunca falei nada. Não dá pra entrar não. É, não é aqui não. Acho que é lá fora, não. Caraca, hein, Mum. Por que eu te sigo, hein? Eu tô preso. Ó, Gênesis tá lá fora, mano. Sozinho, mano. É aqui fora. Cadê o Bob? Cadê o Bob? Ai. Ai, por que, Gênesis? Tem uma nota. 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 É atrás da casa. Você ainda devia estar aqui fora. É atrás da casa. O Bob tá certo na minha coleção. Tá de boa na coleção dele. É, o Bob vai estar na coleção dele. Não quero dizer. Ai. Mesmo um inglês é campeão do mundo, vai. Cadê o Alvinho pra traduzir direito isso aqui? Vamos mandar eu não traduzindo ou não traduzindo? Não, traduzi se tu é errado também. O Bob foi sequestrado. O Ado e o Meio. Ó, o outro traduzindo. Cala a boca. Vocês, crianças, estão fazendo uma pegadinha comigo. Não, o nosso amigo foi sequestrado também. Vai, amor. Bob, eu achei uma nota. Leia. Você não deveria estar por aqui. Certo. É isso. Vamos tentar dormir. Eu vou me juntar a vocês para procurar os seus amigos amanhã de manhã quando nós acordarmos. Boa, boa, boa. Quem será vai morrer agora? Ô, galera. Nós somos quatro, né, agora? Que a gente fez uma contagem aqui. Agora vai de nisso. Vamos ver se... Grande a ideia. Vamos ver. Vamos ver o que que ela disse. Vamos ver se ele estava... Vamos ver se o Wab está aí. Ai, meu Deus, que susto, velho. Ele foi... Morreu, menino. Morreu, velho. Morreu, velho. Morreu, velho. Morreu, velho. Eu não sei como vai morrer. Morreu, velho. Estava todo mundo de boa, velho. Eu falei que ele estava triste. Oh, meu Deus. O que aconteceu com ele? E o Natal, como é que fica? Olha, tem uma nota na sua. Olha, galera. Vamos ver a nota lá. É dez, hein? Parece que é um dó, hein? Tem outra aqui. Tem dois bilhetes. Sai do meu... Ih... Eu sou imparável. É o Thanos. Ei, peraí, peraí. Amanda tem uma marquinha na bunda dela ali, na calça dela. Strung Dunk. Sim, é a marca. Eu nunca soube que... Vocês nunca tinham visto? É a marca da minha calça. Strung Dunk. Eu sabia que eu nem tenho. Eu sabia que ele viria pra mim. Pra mim. Nós do passado. Quem que eu vou pegar? Quem que eu vou pegar? Quem vai ler, velho? Eu pego a arma. Não, não. O que é isso? Não, não. Pelo amor de Deus. O sequestrador que sequestrou nossos amigos matou ele porque ele conhecia o sequestrador. Pra gente não desvendar quem era. Quem pegou a arma? Eu. Meu Deus. Matou o Sr. Johnson. Perdemos. Perdemos. Vamos pegar. Vamos vingar o Sr. Johnson, galera. Galera, vamos lá pegar o bad end aqui da história porque... É, né? Galera, está um dia tão bonito. Olhem para o céu. Ah, mãe. Por que tem vários tipos de vacunção desse jeito, hein? Tem o quê? Ah, a gente tá entrando na caverna. Tenho medo. Ah, eu pisei no espinho sem querer e nem vi, velho. Vamos entrar na caverna. Tu não viu? Olha o tamanho disso. Não, era o tamanho do mato. Eu não quero entrar na caverna. Está muito escuro. Ah, bora-se embora. Ainda bem que o Genil escolheu. Falou que não quer. Nossos amigos devem estar ali. Mas está chuveninho aqui fora. Está chuveninho. A gente tem que entrar. Ih, menino. Vocês ouviram um grito? Ah, aham. É isso. Olha ele boa. Só fica aqui fora. Não, pode ficar ali. Ah, Genilson. Seu medroso. Ih, tem um cara aqui dentro. Ih, menino. É um mendigo. É um mendigo, mano. Ele é estranho só, velho. Ah, tá. Ele falou que vai dar dinheiro em algum momento. É, mano. Mano, eu quero parkour. Bora, galera. Parkour, meta e louco aqui. Parkour, bora, bora lá. Vocês viram alguém por favor dessa caverna? Genilson perguntou. É. Na verdade, eu vi. Eu vi três pessoas passando por essa caverna. Nós estamos em quatro. Está tudo bem. Tudo que eu me lembro é o cara... Tipo... Tipo o quê? Remexendo? Sei lá. Não sei como que é. Sem problema, por favor. Não diga a ninguém que eu estou aqui. Parkour, galera. Parkour, parkour. Sai. Não, avisar, caramba! Run! Galera, o bicho está ali na direita! Meu Deus! Genilson já era! Atira nele, mo! Tu tem uma arma, mo! Eu não tenho arma, não! Eu menti! E por que tu mentiu? Eu menti! Genilson já era. Genilson morreu. Culpa de tu. Já era nada, mano. Já era assim. Falei, mo? Então, galera. O João podia ter avisado do jump scare e me poupado. Me poupado de quê, mo? Genilson morreu, mo. Do infarto, menino. Genilson morreu, mo. Cheguei, cheguei. Tô viva, tô bem. Ah! Eu voltarei. O que é isso, meu irmão? A gente perdeu alguém? Eu não sei. Ah! Deixa ele ver. Ué, Genilson? Genilson. Que isso? Genilson morreu. Espacial Dolphin died. Nós devemos checar a casa aqui perto e ver se tem alguém que pode nos ajudar. É outra pessoa que vai morrer. Tu vai ver só. Será que só um sobrevive no final da história? É tipo... Lost? Não sei lá, né? Caraca, eu dei spoiler de uma série, velho, de 40 episódios. Não. Tem. O que é isso em rúculos? Vamos entrar aqui. Vamos entrar. Estamos no porão. Genilson já era, hein? Quem é esse cara, velho? Quem é esse cara? Ele é rica, hein? Tem cara de rica, hein? Sorriso brilhante. Por que vocês estão na minha garagem? Tem alguém aqui que tá cantando os máscara. Tio. Quê? Quem? Nós não sabemos quem é, mas ele sempre usa uma máscara. Boa, boa, boa. O que ele falou pra você? O que ele falou pra você? Ele gritou assim, é uma vontade! Ah, que imita igual... Imita igualzinha a Amanda, gente, mas nunca mais sabia a história. Não. Desde ontem à noite, ele sequestrou dois nossos amigos e matou alguém que tentou nos ajudar. Esse cara vai vazando! É ele, ta ligado. Me siga para sala de estar. Ta ligado que é ele, né? Olha como caiu na parede. Suspeito esse cara! É, não vai entrar aí, não viu? Suspeito. O que foi, ainda tem pra entrar aqui, não? Não vai sair, não. A sala verde vazia. É, então... Entra aí, entra aí na sala de estar aqui, eu tô na sala de estar, hein? Você tem alguma arma? Sim, o homem que nos ajudou nos deu essa pistola. Também tava com o João esse tempo todo. Tá comigo não, velho, eu tô com a antena aqui, ó. Será que tá com o G nisso? Aqui não está o plano. Ele apareceu novamente e coloque esse dispositivo de perseguição nele. Eu vou te dar um para usar. Caramba que demora de escrever esse negócio aqui para ter certeza que você vai fazer várias vezes, obrigado. Tem várias chances. Ah, então vai tu, Bilingue, dane-se. Ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo. Obrigado. Aí, ó. Menino, eu sou obrigado, velho. Você tem alguma arma? Não erre, você tem apenas um tiro. Obrigado pela ajuda, senhor. Hum, não era eu. Ah, então tá ruim. Eu espero que você consiga pegar suas amigas de volta e vir... Ficou tudo escuro, já, ficou tudo escuro. É, já acabou, já acabou. Tracking device. Eu tenho também. Ok, precisamos achar o sequestrante, sequestrador. Sequestrante. 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 O cara tem... Olha ali, olha ali! Dá o tiro nele, dá o tiro nele! Eu te achei, corre! Eu vou pegar, galera. Eu me sacrifico por vocês! Não, é só dar um tiro nele lá. Galera! Não precisa ficar, não. 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 Ela morreu. Eu tô na caverna, galera. Ai, morreu depois. Ela teleportou pra caverna. Eu tô na caverna. Amanda. Ai, meus amigos sofrendo com o sequestrador atrás deles. Oi? E eu na caverna. Não, não vai não. Só correr. Ah, agora que tu falou. Amanda. Ih, Amanda, vai morrer. Tchau, Amanda. Tchau, Amanda. Tchau, Amanda. Tchau, Amanda. Tchau, Amanda. Eu morri por causa da Amanda. Tô na caverna. Oi, irmão. Oi, Jota. Bom dia. O que que tá acontecendo lá atrás? Eu não sei, irmão. Pessoas que não compraram VIP. Ai, galera que não tem vida infinita no jogo. Não entendem. Ai. A Amanda vai vir hoje? Meu Deus. Ela chegou ali, ó. Oi, Amanda. Bom dia. Cadê o cara que morava aqui? Vocês criados conseguiram ouvir? Fugir de novo. É estranho, mano. É estranho. É. Eu voltarei. Menino, essa frase é slogan dele, né? Meu irmão, se encontrar um cara na rua e falar. Galera, já volta. Eu prendo ele. Tá, e a gente pode fazer o parco ou não, moça? Vamos lá. Vamos nessa. Tá, mas nosso objetivo é acertar aí. Eu tenho ursinho. Galera, eu voltei pro acampamento. Vou ficar por aqui mesmo. Por quê? Eu usei ursinho, homem. Teletransporto. Vala, usa de novo. Mas eu volto pra... Eu tô no topo da árvore agora. A Amanda sai daqui agora. Eu não sei, velho. Galera, eu tô presa numa árvore. O que que a gente falou mesmo? Fuja da caverna. Isso era... Ah, é aqui. Vem cá. É aí? Usa. Coloca o check device na mão. Eu vou mandar um print da minha situação, ok? Botei, mas não mudou nada. Ah, pra mim tá aparecendo a tela aqui, ó. Toma uma seta pra seguir pra cá. Pra seguir? É, tá aparecendo pra cá. Tô seguindo, sei. Ah, João. Segue prints da minha situação. Ah, eu morri. Ah... Meu Deus. Amo na floresta. Eu na água. Meu Deus. Ai, morri. Eu morri. Eu voltei pra caverna. Amor, acho que eu vou ficar na caverna mesmo. João, eu voltei pra caverna. E aí, turma caverna. E aí, galera? Bora. Vamos pra onde? Mabugou? Ó, vou mandar outro print aqui da minha... Da onde que eu tava. Eu vi na floresta já. Não, mas eu mandei outro. De outro lugar que eu passeei, entendeu? E agora? Cadê o track device, Amanda? Galera, é o seguinte. Nós descobrimos que a gente tem que ir pra trás da casa. Que tem outra caverna. Não é aquela. Tem uma fogueira ali, na verdade. Não, a gente também não. Ali é aquela caverna. Tem um corpo ali. Eita, cai na água. Morri, morri. Pode levar. Eita, cai na água. Morri, morri. Ó, tem um cara morto aqui, ó. É, é o cara. É ele. Esse é o sequestrador. Ele parece que tá dormindo. Ué, caga nele aí. Oh, meu Deus, ele tá... Ah! Galera, sumiu. Fui pro topo da árvore, galera. Fui pro topo da árvore. Como aconteceu? Tu botou o cio na mão? Foi. Eu fui botar o... Nossa, desmata ele. Mu, peraí. Nossa, desmata ele. Mas se... Eu não tô com coragem. Bate, 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 bate. Não, Amanda, eu não vou. Eu tô nem vendo, João. Tô em cima da árvore. E se não for ele? Só, só, bora, bora. Bora, bora. Só ignorar. Ignora. Menino, realmente, né? Hum, tentei matar crianças. Mas agora eu vou dormir no meio do caminho. Onde eu tava perseguindo por elas. É, não tem cara. Eu acho que tem que fazer mesmo. É, tem que fazer mesmo. Então vai você, Amanda. Você tá com a Amanda também? Eu não tô com a Amanda. Ai, só tem eu me assustar do lado. Galera, se eu matar ela, eu vou dar a Amanda, tá? Vai lá, vai lá. Mate ele. Que é isso, menino? Tem que me ligar aí, mano. Eu acho que nós matamos o sequestrador. Agora nós podemos salvar nossos amigos. Caraca, que... Mundo, sobrou uma bala, mundo. Quer pra tu ir? Ah, João, se for doce. Eu estou vendo uma tenda logo à frente. Pode ser que ele tenha colocado nossos amigos por lá. Olha aí, nossos amigos tão ali, ó. Amigo! Fala aqui a história que ele me impressionou. O cara dormiu, velho. Sim, mas eu acho que não é só isso, não. Aqui tá o nosso amigo preso aqui. Achei que vai ter que virar a volta. Tô morto, né? Bob e Alice, estamos aqui pra salvar você. Gente, você morreu. É... Isso foi horrível. O sequestrador tratou a gente horrivelmente e ele nos amarrou aqui. Pelo menos nós estamos todos seguros agora. Até esqueci, tem alguém com a gente, né? Todos seguros. Estou aqui também. Olha o jumpscare. Tira o fone. Tira o fone. 50%. Só sacrifica um olho e um ouvido. Vai. Vai ou não vai, brother? Bora, brother. Bora, brother. Dá o jumpscare logo. Eu tô com o fone. Ai. O coração vai ficar lá, velho. Bora, meu parceiro. Que música é essa, meu amigo? Tinha mais de um. Tinha dois. Acabou? Acabou. Só não acabou, galera. Mas, bom, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. E o que aconteceu com nossos amigos? Para mim acabou, né? Os amigos. O Gênis morreu. O Gênis acabou naquele episódio. Então é isso. Valeu, beijos. Até mais. Fui.